Presidente Belmonte, agradeço a presença do Sr. Vereador da Câmara Municipal de Belmonte, e do Descantar da Junta de Ferencia de Belmonte, e do Daniel Catorre, Sr. Hugo Adolfo, Sr. Carmelho José Maria Pires Martins, a representar o Sr. Jornal da 15ª e 15ª, Presidente da Direção Central da Liga dos Compatentes, representantes dos núcleos de Castelo Branco, Clubeão, Manteigas, Guarda e São Paulo, sócios do núcleo Belmonte e seus famílios, vamos dar início às cumprações do dia 10 de junho de 2016, dia de Portugal e das comunidades. É um ato muito especial para nós, os competentes. É o décimo aniversário do núcleo dos competentes e nono aniversário do núcleo dos competentes de Belmonte. Hoje, em Belmonte, junto a esta estátua, homenageamos os que se viram em terminado momento das suas vidas e juventude, obrigados a deixarem as suas terras, as suas famílias, para que em regiões hoje, a contramar portugueses de então, em ambientes de guerra e climas tropicais, desfavoráveis, deram melhor testemunho do seu portuguesismo e do seu cataritismo. A todos os competentes feridos em combate, com estresse de guerra, nós que já faleceu, nós que sambaram pelo bar, especialmente os combatentes do nosso Conselho e da nossa região. E hoje, hoje, acordamos. José Caramel Proença, soldado natural de Carilha, 1 de 6 de 64 em 9. Manoel José Cafonso, 2º Sargento, natural de Carilha, 2 de 7 de 1976 em 9. Manoel Cristiano Nuno, soldado, mundo do bispo, 28 de 3 de 78 em 9. Américo Vicente, soldado de Carilha, 15 de 1 de 1970, Moçambique. José Manuel Lé Bosta Martins, capitão, Belmonte, 27 de 2 de 1970. Angola, armário António, nevos, soldado de Maltique, 10 de 10 de 1960. E, né, César de Portugal, Alves de Cruz, e a palavra de São Paulo, do Traumal Pico em 20 e 20 de 2 de 1963, em Ropa. Combatentes, quando a pátria precisou, nós dissemos, por exemplo, viva os combatentes, viva Portugal e a todos os envolvidos. Seguidamente, vai usar a palavra... Obrigado. 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 Obrigado.